Uma doida Tudo lida como essa Vou deixar aqui Duvidas como essa, vou deixar aqui Duvidas como essas, vou deixar aquelas Que serão também de alguém Duvidas como essa, vou deixar aqui Duvidas como essas, 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 vou deixar aqui Não tenho tempo, não tenho hora Não tenho hora até que falhe a mim Liberta a estressa é a comer, a pressa de correr não tem Não tem dia, não tem hora, não tem o amor que sai de mim Não tem dia, não tem dia, não tem dia Liberta a estressa é a comer, a pressa de correr não tem Não tem dia, não tem hora, não tem o amor que sai de mim Liberta a estressa é a comer, a pressa de correr não tem Não tem dia, não tem hora, não tem o amor que sai de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau